É isso aí meus amigos, bom dia Brasil, bom dia Uberaba e estamos ao vivo na mensagem do dia Começando mais uma semana segunda-feira maravilhosa, né? E seja bem-vindo onde você estiver me assistindo agora, aquele super beijo, aquele abraço do Agriza Eu gosto, uma ótima semana pra você, um ótimo dia, que essa semana seja produtiva, né? Pra gente, tá tudo certo aí a semana toda, né? Com certeza o nosso serviço, a nossa casa, a nossa família, tudo de bom pra gente aí Tá legal, ué, é isso aí E a mensagem do dia hoje está fantástica, olha só Não seja empurrada pelos seus problemas, seja conduzida pelos seus sonhos Mas, para acontecer algo, você tem que pelo menos tentar Acredite, tudo é possível Você é forte, você vai conseguir Vai em frente, você está na direção certa Acredite no seu potencial Um ótimo dia pra você, tudo de bom E amanhã tem a mensagem do dia, né? Às 7 da manhã com a Grisio Costa novamente Pra você que está assistindo aí, que super abraço Não é isso? Pra você que deixou seu recadinho, a sua cidade, o seu bairro Deixa abaixo do vídeo e da nossa mensagem Que amanhã eu mando aquele abraço pra você Tá bom? Eu por aqui, a Grisio Costa e a TV Show juntinho com você em todo o Brasil Um ótimo dia, uma ótima semana A Grisio Costa volta amanhã com mais a Mensagem do Dia A Grisio Super Beijo Bom dia pra você